A minha chegada, a minha chegada naquele templo, que é aquele prédio, é uma chegada, você chega pequenininho, né? Você chega miúdo. Mas como eu já tinha alguns amigos que já tinham entrado no ano anterior, e aí amigos de amigos, enfim, aí a gente vai fazendo amizade. A Faculdade de Arquitetura da USP é uma experiência de vida muito forte, muito marcante. E porque você passa o dia dentro do prédio, é uma faculdade de período integral, você passa o dia dentro do prédio, você estabelece relações de amizade, de inimizade muito intensas, que vão pautando a sua vida. Ela é muito equipada, ela tem a biblioteca, ela tem os laboratórios, e ela tem os espaços de convivência muito generosos. Então, é um momento em que você tem uma vida gregária muito forte, muito intensa na vida dessa adolescência e pós-adolescência, e o prédio, ele é todo desenhado para isso. E o curso é um curso muito bonito, independente da profissão arquitetura, assim como o curso de Direito, o curso de Arquitetura é um curso muito bonito. Eu diria que há três cursos que são muito bonitos, Filosofia, Arquitetura e Direito, porque são conhecimentos humanos basilares. Então, é muito bonito, porque você faz o curso de Arquitetura, você está lidando com arte o tempo todo, você está lidando com história, você está lidando com civilização, com antropologia. Para quem quer se aprofundar um pouco mais, você está lidando com economia, você está lidando com tecnologia, com planejamento, estratégia. E, no fim, você descobre a cidade, que é a grande explosão de conhecimento humano. Então, o curso é muito bonito. E você está num momento muito gregário, então é tudo muito intenso. Estudar na USP, lá no campus, na Fazendinha, é uma coisa muito específica, porque você fica isolado da cidade. Então, você tem essa... É uma diferença do Mackenzie, por exemplo, que onde hoje eu convivo intensamente, que é o campus central, que é uma outra experiência fascinante. Porque aí o campus é a cidade. Você está no ônibus, você está no táxi, você está no epicentro.